Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje vamos fazer uma receitinha aqui de sabão vamos fazer aqui uma pasta caseira né, para aliar os alumínios, tirar o embaçado, aquela panela que tá sem vida tá fosca, não tem mais brilho, você até pensou em jogar fora, não jogue fora gente receitinha bem simples e fácil né, e que vai dar um brilho nas suas panelas, vai deixar perfeita bom gente, aqui eu tenho uma barra de sabão de 200 gramas, esse sabão aqui ele é glicerinado se você quiser usar outro sabão, você pode usar também, sem ser o glicerinado, certo? eu vou colocar aqui na minha bacia um litro de água fervente para desmanchar esse sabão porque a gente ralou ele e ficou assim ó, esses gruminhos, então a gente tem que colocar água fervente mexer bem até dissolver por completo todo esse nosso sabão aqui bom pessoal, depois que eu mexi bem aqui, que dissolveu os gruminhos do sabão ainda ficou alguns ainda, mas é bem pouquinho, ele termina de dissolver depois e ele vai ficando assim gente, olha, já vai ficando tipo um gel ó, bem grosso mesmo após ter mexido bastante né, e agora eu vou acrescentar aqui 200 gramas de açúcar e vamos mexer, o açúcar ele vai ajudar né, a arear nossas panelas, dar um brilho, aquele brilho impecável aí vamos mexendo aqui, dá para sentir até os carocinhos do açúcar ó, na bacia aí você mexe bem enquanto a gente vai mexendo aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal venha fazer parte aqui da nossa família, se ainda não é inscrito ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos por aqui já deixa aquele seu like né, se você está gostando do vídeo, isso me ajuda muito qualquer dúvida pode comentar aqui nos comentários que eu estarei respondendo e todos os ingredientes aqui dessa receita que a gente usou, eu vou deixar na descrição do vídeo então já corre lá e confere certinho todos os ingredientes para não errar a receita segue o passo a passo certinho do vídeo que não tem erro, certo? aí após a gente mexer bem ó, quanto mais a gente mexe mais ele vai engrossando ó, ficando um gel é assim mesmo que fica, certo? olha só gente, que lindo que está ficando aqui o nosso sabão né a gente vai colocar também 200 ml de multiuso eu vou deixar o link da receita desse multiuso que a gente fez aqui no canal então já corre aqui na descrição, confere lá se você não fez o multiuso, se você quiser usar o multiuso mesmo do mercado você pode usar também, esse aqui é o multiuso multiplicado que tem a receitinha aqui no canal, eu vou colocar 200 ml dele pronto e vamos mexer, mexer bem e essa receitinha aqui é com poucos ingredientes né bem fácil e rápido de fazer não tem segredo, basta seguir o passo a passo certinho aqui do vídeo que você não vai errar depois a gente mexer bem eu vou colocar também essência essa é a essência que ela é de lima-limão porque eu quero que fique um cheirinho e eu acho também que combina né um cheirinho de limão vai ficar bem cheirosinha né as louças quando a gente lavar então tome cuidado também gente pra quando colocar a essência não vai colocar uma essência de eucalipto né uma essência forte aí pra lavar a louça né porque não vai combinar e vai ficar o cheiro muito forte aí nas suas louças então eu vou colocar essa daqui ó porque é de limão tem umas essências também que é de laranja flores aí você vê aí qual você quer aí aqui é é o olhômetro mesmo tá você coloca a quantidade que você quiser eu vou colocar bem pouquinho porque essa essência aqui ela é bem forte ela é bem concentrada então não vejo necessidade de também colocar muito já tá um cheirinho bem gostoso vai ficar bem assim ó bem cremosão mesmo como vocês estão vendo os meus cachorros sempre gostam de aparecer aqui nos vídeos gente desculpem né o barulho aí dos cachorros latinos é assim mesmo olha pronto né a nossa receitinha tá pronta aqui eu já peguei os potinhos é pra colocar aqui dentro eu vou colocar dentro desses potinhos porque eu acho mais prático eu vou pegar esse copinho mesmo aqui né é bom que evita deu sujar muita louça aí eu vou colocando gente olha não tem segredo a gente vai colocando aqui ó esse meu potinho aqui é de 500ml agora eu vou colocar no outro vou terminar de colocar aqui já eu vou eu virei de encher aqui os potinhos me rendeu três potinhos cada potinho desse é de 500ml como eu falei pra vocês então me rendeu até que bastante né isso aqui vai durar por muito tempo agora eu vou esperar ele solidificar né porque eu quero mostrar para vocês também o resultado e já já eu volto depois de um tempinho as pastas elas já ficaram mais sólidas né ela não fica totalmente dura gente ela fica tipo cremosa sabe agora a gente vai pra lá né pra pia pra fazer o teste né que eu quero mostrar pra vocês bora lá olha gente já tô aqui na pia eu peguei esse caneco aqui que ele tá cheio de manchinhas não sei se dá pra vocês verem muito porque a janela tá aberta e reflete a luz da janela mas ele tá cheio de manchas ó essas manchinhas assim todo desfocado véi sem brilho e eu vou fazer o teste com com esse caneco aqui certo não reparem gente que a minha pia que tá cheia de louça suja pra lavar já peguei aqui ó a minha esponja né já tem até o esponja de aço e vou pegar assim olha ela fica dessa consistência gente ó que eu falei pra vocês ela não vai ficar durona vai ficar aquela pasta cremosa bem cremosona sabe desse jeito aqui ó que vocês estão vendo ó é assim mesmo que fica tá bom aí a gente vai pegar assim eu gosto de dar uma molhadinha né que eu acho melhor e agora fazer o teste olha e olha só gente que resultado maravilhoso ficou bem brilhante ó como vocês estão vendo não dá pra ver muito por conta do reflexo da janela gente mas ficou assim ó colocando assim dá pra ver melhor olha só gente ficou bem limpinho né tava cheio de manchinha não dá pra vocês verem muito bem mas tava cheio daquelas manchinhas que eu mostrei pra vocês limpou muito muito bem e é isso pessoal o vídeo de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado façam aí na casa de vocês essa pasta dá pra vocês fazer até pra vender né ganhar um dinheirinho uma renda extra e é isso meus amores já vou finalizando por aqui fiquem todos com Deus um forte abraço e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau